Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da segunda Copa Big Blade Hoje estamos com a terceira batalha do grupo e com os Bays Fang Leone e Storm Pegadus Então, vamos à batalha 3, 2, 1, let it rip! Primeiro ponto, vai para Fang Leone 3, 2, 1, let it rip! Segundo ponto, vai para Storm Pegadus 3, 2, 1, let it rip! Terceiro ponto, vai para Fang Leone 3, 2, 1, let it rip! Quarto ponto, vai para Fang Leone 3, 2, 1, let it rip! Vencedor é Fang Leone por 4 a 1 Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários E para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho